Caio de boca, saudade de um piseiro né minha filha Caio de boca, olá tudo diferente Vai, 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 mais uma noite Caio de boca, alô mais letra do sul Eu chamo ela de amor, ela me chama de my love Respeita esse avião, ela é só minha, não se envolve A bandida que eu amo, a mais top da quebrada A mulher do padrão, no soca, soca ela é tarar Eu chamo ela de amor, ela me chama de my love Respeita esse avião, ela é só minha, não se envolve A bandida que eu amo, a mais top da quebrada A mulher do padrão, no soca, soca ela é tarar Minha boca por não vai ouvir de ar Bandida da quebrada, bota pro dinormalado Minha xereca é de mel, eu nem sentei, já tava bom Minha xereca é de mel, eu nem sentei, já tava bom Oi, soca, soca, dinha, que delícia, vai socar Oi, soca, soca, dinha, que delícia, vai socar Dá pro vento e o DF, cai de boca, cai de boca Minha xereca é de mel, eu nem sentei, já tava bom Minha xereca é de mel, eu nem sentei, já tava bom Oi, soca, soca, dinha, que delícia, vai socar Oi, soca, soca, dinha, que delícia, vai socar Oi, soca, soca, dinha, que delícia, vai socar Minha xereca é de mel, eu nem sentei, já tava bom Cai de boca, saudade de um piseiro, né minha filha Cai de boca, cai de boca, cai de boca Vai, 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 vai Alô, Wesley, produção, nós Eu chamo ela de amor, ela me chama de my love Respeita esse avião, ela é só minha, não se envolve A bandida que eu amo, a mais top da quebrada A mulher do patrão, não soca, só que ela é tará Eu chamo ela de amor, ela me chama de my love Respeita esse avião, ela é só minha, não se envolve A bandida que eu amo, a mais top da quebrada A mulher do patrão, não soca, só que ela é tará Minha boca por não vai ouvidiar Do banditra da quebrada, bota pro dinormalado Minha xereca é de mel, eu nem sentei, já tava bom Pois foi soca, soca de rai, que delícia vai socar Pois foi soca, soca de rai, que delícia vai socar Dá pro vento e o DF, cai de boca, cai de boca, cai de boca, cai de boca Minha xereca é de mel, eu nem sentei, já tava bom Minha xereca é de mel, eu nem sentei, já tava bom Você soca a sacadinha, que delícia, vai socar Minha cheira é de mel, eu nem tentei, já tava bom Cai de boca, de boca, cai de boca Cai de boca, cai de boca Cai de boca, cai de boca